Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrar pra vocês como que eu opero as minhas operações, no caso, automatizadas, e que nesse mês eu já tô com lucro de 22 mil reais, tá bom? Já adianto a vocês, minha conta tá aqui, Roboforex, certinho, ECN, não é conta Pro, não é conta Procent nem nada, tá bom? Então, as contas Pro, eu utilizo ProCopy, e pra mim eu utilizo as contas ECN, tem um spread mais baixo, então pra mim compensa mais, tá legal? Então, hoje eu vou comentar com vocês se dá pra ganhar realmente dinheiro com automação, como que funciona o nosso CopyTrade, como que você pode ter acesso ao CopyTrade, e também se você quiser, agora eu vou estar liberando quem quiser também estar operando com o meu robô, tá bom? Então, no final eu vou falar sobre isso. Então, se é do seu interesse ver se dá realmente, igual a 4 mil, vou colocar aqui, ó, último mês, último mês, histórico, tá vendo? As operações aqui, como é uma conta RED, né, a gente opera comprada e vendida, então tem outras operações que a gente termina no loss, porém, no total tem do gain, né, 4.360, eu deixei o dólar hoje aqui, ó, vamos ver quanto dá, 4.361, 22.878, agora é de 24, legal, então esse é um dos robôs, tá, pode ver que no mês ele tá com 1.600, os outros, pessoal, tá aqui no meu, nas minhas VPS, tá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 VPS, ao todo eu tenho 16 robôs, deixa eu apagar essa lixeira aqui, eu tenho 16 robôs no total, tá legal? Então, eu vim pra esse mundo de automação tem 2 anos, não sou ainda nem um expert, sou apenas uma criança, né, 2 aninhos aí, como trader 5 anos, desde 2017, porém, eu estudei com quem sabe fazer, né, tive um tempo na Ásia, eu morei por lá, estudei, etc e tal, tá, não é assunto do vídeo hoje, mas a minha experiência com robôs de automação, ao contrário de muitas pessoas, ela é boa, ela é muito boa, né, eu afirmo em dizer, né, a prova, vocês estão vendo aí, prova real, né, não tem como burlar nada aqui, são resultado mesmo, vou mostrar pra vocês aqui a curva de capital de algum dos robôs, deixei separado uns aqui pra mostrar, sabe, não foi os que deu resultado, apenas só não, não tô nem aí, pra o que as pessoas pensam, se dá ou não, eu tô ganhando dinheiro, quem tá no copy tá ganhando dinheiro também, eu tô te mostrando de repente uma oportunidade aí de você estar perdendo dinheiro como day trader, ou não conseguiu se encaixar numa estratégia, pode ter o robô ou pode participar do copy, se o robô for inacessível pra você, o copy não tem custo, tá legal? Então, aqui tá o resultado, né, e aqui eu vou puxar algum backtest aqui de algumas contas, pra vocês darem uma olhada, esse aqui é um dos resultados, né, ó, lembrando que quem opera na conta PROCENT, pessoal, quem tem acesso ao copy trade, lá na, quando é conta PRO, tá vendo, conta PRO, PROCENT, acho que é, tá escrito aqui, a minha é PRO, mas não sei se se muda pra quando a conta é em centavos, as minhas são PRO mesmo, é, essa aqui, né, é CN, é CN indiscutível, quem conhece sabe, é, então, as contas PROCENT significa que você multiplica o teu capital por 100, então isso é muito bacana pra quem tem pouco capital, né, se você ainda mais tá testando estratégias e tal, ela é uma conta bacana, eu recomendo, recomendo, e é até uma, nossa, é um negócio muito bom que a corretora faz por nós, é, ao contrário de muitas outras corretoras aí que acabam querendo puxar uma alavancagem alta e quebrando, eu vejo muita pouca gente quebrar aqui, tá, eu, sinceramente, assim, é, pelos fóruns e pelo, por onde eu estudei, o pessoal vai bem, né, só que é aquilo, é uma, é um negócio, ela tá ganhando 100 dólares, mas na verdade ela tá ganhando 1, né, todo o seu lucro, ele é dividido por 100, aqui não, aqui na minha conta, esse é N, é resultado real, né, eu tô ganhando 4 mil dólares aqui esse mês e tá certinho, beleza? Então, é, tipo, a partir de 100 dólares você pode investir em tudo isso que eu vou falar com você, tá bom, numa conta PROCENT, tá, então esse é o resultado de um dos robôs, tá bom, Então, backtest de volta aqui, ó, esse foi esse ano, tá, meus robôs não são alavancados, eu tenho como puxar uma alavancagem maior? Tem, momento ou um ou outro eu faço isso, né, eu vou pegar só esse ano, mas quem quiser vai lá no site, lá no nosso site tem todo o escopo de todos os robôs aqui, ó, meus sites, é, Cop Trade, esse site aqui, ó, tem o escopo, mostrando aqui uma apresentação e o resultado de todos os meus robôs aqui, tá bom? Aqui acho que tem 9 só, pra cliente eu libero 9, mas no total eu tenho 16, uns depoimentos e tal, beleza? Vamos lá. É só vocês entrarem ali, acho que na descrição do vídeo vai ter o link aí, tá bom? Então, ó, esse é um, o que que eu quero ensinar pra vocês nesse vídeo? Quero passar alguma coisa que, pelo menos, agregue pra você, talvez pra você que tá perdendo dinheiro, ou pra você que não entrou pra esse mundo, ou pra você que é de robô, mas não tá conseguindo ter consistência com robô, porque é difícil, né, ainda mais tem muitos robôs overfit hoje, né, o que que é um overfit? É um resultado mentiroso, tanto é que eu, né, mostrei a minha operação aqui, porque não tem nada de overfitado aqui, tá dando dinheiro, entendeu? Então, eu quero passar algumas coisas pra você. Primeira coisa, pessoal, não procurem robôs alavancados, porque assim como no day trade, operar manual, acontece de que pode te quebrar, né, né, porque não tem um emocional em jogo, que negócio que vai chegar a zero? Chega a zero, ainda mais se o robô monta posição, eu tenho robôs que montam posição, tá bom, ele faz um, eu não chamo de médio, porque médio pra mim é muito condenado no Brasil, as pessoas não sabem fazer médio aqui, tá bom, em um processo de validação, é errado você falar médio, né, é um position, né, porque o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele faz médio, entendeu? Então, se você fizer médio, se você souber operar com médio, ele tá ao seu favor, né, mas tem que saber, porque é um, é uma bomba atômica, né, é uma bomba, realmente, se estourou perto de você, ferrou, tá bom? Então, tem que saber fazer médio. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, é dizer pra vocês aqui, vou até deixar bem esclarecidinho aqui, né, porque, opa, aqui, ó, vou deixar algumas coisas aqui que podem ajudar vocês aí que estão iniciando, né, vamos lá, não procure autolucro, autolucro, nossa, ficou feio esse negócio, autolucro, e baixo risco, isso não combina. Eu nunca vi nada que desse muito lucro com pouco investimento. Ah, eu tenho operação manual que a gente faz ali, 80% do capital, 70% do capital do mês tem, mas é manual. Eu, com robô, acho que devo ter feito isso aí um mês, né, eu já vi que não funciona. Eu tenho robôs que operam com a entrada, saída e stop, que eles são bons, tá bom? Que eu tô, inclusive, logo vai estar disponível pras pessoas aí, talvez. Provavelmente, eu tô montando um sistema bem legal, mas, é, tipo assim, ele chegou a 60% de drawdown. Então, 60% de drawdown é uma exposição muito alta, né? Então, 60% de drawdown, eu acho alto. Então, tipo, ah, ele fez 80% no mês, é uma coisa, né, de lucro. Mas aí, ele teve 60% de drawdown, então, tipo, é meio que um risco desnecessário, né? Ele poderia ter feito 20% ali com uma exposição baixa, tá bom? Então, não procure alto lucro e baixo risco. Isso não combina, tá, pessoal? É a minha experiência, tá bom, pessoal? Talvez, talvez você tenha aí, não, não, mas eu tenho um negócio aqui que dá bom. Pô, legal. Se quiser me apresentar, tô aqui. Tá bom? Por que não, né? Posso aprender aí e, sei lá, a gente unir forças, tá bom? Então, não procure alto risco e baixo, alto lucro e baixo risco, tá bom? Terceiro ponto aqui que eu quero dizer pra vocês. Tenha um portfólio de robôs. Por que que eu quero dizer isso, pessoal, né? Agora, vou chegar num consenso aqui. Vamos lá. Por que que eu quero dizer isso? Imagine que você tem um robô 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Pra você ter ideia, eu tenho 16, tá? Imagine que o primeiro teve essa curva de capital, o segundo teve essa aqui, o terceiro foi, né, meio que zero a zero, o quarto foi já melhorzinho, e o quinto também veio aqui, tum, num mês. Então, a gente tem todas essas curvas de capital. Se você tivesse um robô, se fosse só o número 1, pô, isso estaria legal. Se fosse o robô número 2, você teria perdido dinheiro. O 3, você teria empatado. O 4, ganhou um pouquinho. O 5, beleza, deu um sustinho no meio do mês, mas deu bom. Juntando todos eles, né, vou desenhar uma sexta curva de capital aqui. Suponhamos aqui que foi assim, aqui, tum. Você concorda comigo que é muito melhor você unir esse pacote aqui e ter um sexto, um sexto elemento, vamos dizer? Né, não sei se fica claro isso pra você. Isso a gente chama de quê? Não coloque seus ovos numa cesta só. Então, isso é muito interessante. Eu tenho 16. Ah, Marco, mas eles são totalmente descorrelacionados? Não, mas eles são, vamos supor, de 0 a 100, alguns é parecido com o outro ali em 80%, outros em 70%, outros em 50%, e outros nada parecido. Então, isso ajuda com que no final do mês eu consiga ter um resultado melhor, tá bom? Então, isso é um fator bem interessante que eu queria passar pra vocês também. Então, tem um portfólio de robôs, tá bom? Agora, vamos lá, de novo. Portfólio de robôs, agora... Acho que é 5 que a gente tava, né? Não sei, vamos lá. 5. Se não for 5, me perdoe. 5. Portfólio de robôs, tal, tal. Qual que era a quinta coisa? Peraí, pessoal, que bugou a cabeça aqui. E o quinto... Ah, tá. Não fique ocioso acompanhando... Nossa, isso aqui pra mim é uma das principais coisas. Acompanhando diariamente os robôs. Você precisa confiar. Se você fez um processo de validação, se você entende daquilo que você tá fazendo, ou se você não entende, mas você comprou a estratégia, ou você tá num copy trade, não faz sentido você ficar acompanhando esse negócio diariamente. Vai fazer suas coisas. Deixa esse negócio render pra você. Entendeu? Você já contratou um robô por conta disso. Né? Talvez aí você pegou... Nossa, tipo assim, na semana teve 3 dias bons. Aí no quarto dia, por exemplo, na quinta-feira, o negócio tá meio ruim, aí você fala que o negócio não funciona, que aí você já fica com aquele sentimento ruim. Então, você tem que ter estômago pra isso aqui, né? E pra você... Se você não tem estômago, não acompanhe. Porque acontece. Tem draudal. Você fica com esperança. Você fica com um monte... É um sentimento muito esquisito. Entendeu? Mas, se você confia na estratégia, fica tranquilo. Não, beleza. E outra coisa, né? Que é o sexto ponto que eu vou falar aqui pra vocês agora. Arrisque o que pode perder. Por que eu quero dizer isso? Ah, vou perder então? Não. A gente tem... Igual, eu tenho validação desde 2015 dos meus robôs. Eles passaram por essa validação desde 2015. O que significa uma validação desde 2015? Significa o seguinte. Que, por exemplo, o meu robô, o robô número 5, por exemplo, o Take M5. Durante 7 anos, 8 anos, né? Desde 2015, ele teve um pior cenário de menos mil dólares, por exemplo, né? Só que ele ganhou 9 mil. Então, poxa, em 5 anos ele me deu esse resultado. O que que resta a mim? Confiar, não é? Não tem outra coisa que fazer. Não tem. Ah, amanhã tem notícia. Você acha que esses 8 anos pra trás não teve notícia? Ah, é Payroll tal dia. Se o robô validou até no Payroll, o que você vai ficar com o preocupado? Você deixa de viver por essa mesquinharia. Então, por isso que aqui entra esse ponto. É onde eu fico tranquilo. Se der merda, tipo assim, não tô nem aí. Acho que é por isso que eu ganho, né? Porque eu coloco aquilo que eu posso perder. Tá bom, pessoal? Então, tipo, se eu juntar todo o meu lucro, né? Desde novembro do ano retrasado, que eu tô como robôs, eu ganhei. Eu posso perder tudo. Agora que eu ainda, ainda, ainda... Eu já passei o meu investimento, entendeu? Por exemplo, eu coloquei lá uns por mil dólares, mas eu ganhei mais de 7, 8, 9 mil, entendeu? Então, tipo, se eu perder os meus... Se eu perder mil, que era, né? Claro que eu já saquei e tal, certinho. Se eu perder mil, beleza. Então, a gente tem o seguinte. Vamos lá. Agora vamos... Agora vamos pro elemento 7. Que, pra mim, é um dos mais importantes. Tenha o seu jab. Eu não sei se o jab escreve assim. Me perdoe se eu escrevi errado. O que é jab? Pessoal, vamos lá. Jab, por português, significa soco. Tá bom? Mais ou menos isso. Você consegue dar um jab no mercado? Então, o que é jab? Jab nada mais é. Essa é uma nomenclatura que eu aprendi com um professor meu, tá bom? Asiático. E daí ele me diz o seguinte. Falei, Marcos, você tem que ter o teu jab. Então, imagina assim. Aqui é parte de gerenciamento de risco, tá, pessoal? Vou ter que colocar aqui. Gerenciamento. É a última coisa, tá, pessoal? Está acabando o vídeo já. Gerenciamento de risco. Vamos lá. Ó, vamos lá. Então, gerenciamento de risco é assim. Suponhamos que você tem mil dólares. E você tem um portfólio, né, igual ao meu, de 16 robôs. Você tem 16 robôs operando para você, né? O 16R aqui, o robozinho. Então, você tem o robô 1, 2, 3, 4, 5, né? O 6 até o 16. Esses 16 robôs, suponhamos, vamos supor que você está numa conta ProCent. Uma conta ProCent lá na RoboForex, com 100 dólares, ele se transforma 10 mil. Tá bom? Uma conta ProCent, tá, pessoal? Estou querendo ajudar vocês aí, porque dá certo, sim. O projeto, né, dá bom. Quem quer ter o robô para ele e tal, de repente. Então, tipo, com 100 dólares, você vai ter 10 mil dólares. Suponhamos que nesses 16 softwares aqui, ou nesses, vamos pôr, 5, 5, 5, né? Não vou dizer 5. Deu, operando uma conta ProCent, ele deu menos 7 mil dólares de drawdown, né? Deixar branquinho de novo aqui. Ele deu 7 mil dólares de drawdown. Porém, ele deu, vamos supor aqui, igual tem um aí, que ele deu, acho que 25 de lucro. 25 mil dólares de lucro. Então, o que que acontece? Você fala, poxa, desde 2015 esse negócio foi assim? Eu tenho todos esses dados, por isso que eu estou falando para vocês, eu tenho isso aqui, entendeu? Quem compra um robô meu, ele recebe todo esse suporte, toda essa atenção, toda essa explicação, todos esses detalhes, e mesmo assim eu deixo ciente, e mesmo assim eu não, eu digo, eu não, vou falar de robôs no final, peraí, né? Então, vamos lá. 7 mil. Aí, o que que você vai fazer? Você tem mil dólares, então mil dólares caracteriza 100 mil, né? Uma conta ProCent. Então, o que você vai pegar? Você vai pegar 100, que caracteriza-se 10 mil, e vai colocar para rodar. E vai lá. Fez um positivo, dois, três, quatro, cinco. Aí, esse mês aqui não deu lucro nenhum, que é o seis, aí o sete foi bom. Aí, na hora que você viu, você já faturou, por exemplo, 230 dólares. O que que você vai fazer? Essa é uma suposição, tá, pessoal? Eu gosto de falar isso aqui, porque essa aqui é a maior parte que deixa até eu tranquilo, entendeu? É muito legal. O que que você vai fazer aqui? Você vai sacar esse dinheiro aqui, tira ele da conta, velho. Vai deixar lá para quê? Coloca outros robozinhos, faz o que você quiser, a dinheiro é teu. Não vamos entrar no mérito do que você fazer, não de você colocar, né? Eu tenho uma programação que eu sei o que eu faço com o meu dinheiro depois que ele me rende. Ele me rende, eu ponho outro canto ali que ele é mais seguro. Então, vamos lá. Rendeu 230. Então, essa é a primeira suposição. A segunda suposição, suponhamos que você colocou 100 dólares, né? 100 dólares. Aí, você ganhou um, dois, três, quatro. Aí, você já está com 189 de lucro. 189, entendeu? O teu gerenciamento é esse aqui, né? O que você tem na tua mente. Pum! 189 seria 18.900, tá legal? Aí, suponhamos que vai lá e te dá um loss, né? Um loss aí. Ele chega, o software perdeu, né? E aí, você chegou a 10 menos 10. O que acontece aqui? Quando você perdeu? Você não perdeu os seus 100 dólares. Você perdeu 189 menos 100, 89. Então, você perdeu 89. Entendeu? Ainda você tem 11 aqui separadinho. Entendeu? Aí, você repõe esse dinheiro. Esse é o dinheiro do teu jeb. Por isso que eu falo desses mil aqui. Você repõe e recomeça. Pô, eu perdi aqui, né? Suponhamos que sobrou... Talvez a minha conta não seja... Não ficou tão exata. Mas, suponhamos que você perdeu e sobrou, por exemplo, 2 mil na tua conta. Vai lá e coloca 8, que seria 80, né? Então, coloca 80 dólares. Entendeu o que eu quis dizer? É tipo assim, nem sempre é um prejuízo. Nem sempre é um prejuízo. Muitas das vezes acontece você estar com mil dólares e aí você levar um prejuízo ali. Você está operando. Você está no quinto mês já com um lucro de... Acontece, né? Por exemplo, mil dólares... Vamos falar em números exatos, fica melhor, né? Suponhamos aqui, vamos trabalhar com 100 dólares. 100 dólares e aí você ganhou, tipo, 600 já. Acontece isso aqui de dar muito bom, né? E aí, o que acontece? Você vai lá e perdeu os 600. Vamos supor que você perdeu os 600 no sétimo mês. Pode acontecer mercado, pessoal. Não dá pra... Não estou aqui pra te vender e iludir nada. Estou te falando uma oportunidade, um negócio que você pode lucrar. Sim, claro que você vai lucrar. Mas pode acontecer. Não vou isentar ninguém do risco, né? Deus me livre, cara. Eu estou isentando todo mundo. Eu não sou marqueteiro nesse sentido, entendeu? Eu faço o meu marketing aqui, promovo meus produtos, mas deixando a pessoa, o cliente ser gente do risco, entendeu? Aconteceu nos últimos... Desde 2015. Aconteceu uma vez, entendeu? Em um dos robôs, os outros ficou tranquilos, entendeu? Então, tipo, tem até isso também. Você está operando com cinco robôs. Um deu ruim e quatro deu bom. Então, tipo, isso tudo entra num gerenciamento, entendeu? Aí basta você o quê? Confiar e acreditar. Então, suponhamos ali, você tem mil dólares pra investir, você vai colocar cem, entendeu? E desse cem, você vai fazer o quê? Se der ruim, você vai repor. Você tem mil. Eu te ensinei isso aqui já, entendeu? Eu já passei isso aqui pra você. Então, você repõe o teu cem. Suponhamos que, por exemplo, pelo lucro que ele deu, eu vou deixar fazendo um backtest aqui, peraí. Desde 2015. Demora, tá, pessoal? Demora mesmo. Talvez eu nem deixe finalizar o vídeo assim, porque demora. E eu vou deixar aqui um... Eu vou deixar isso aqui mesmo. Aqui, tô operando com 0,1. Vamos deixar outro aqui, peraí. Deixa um... Esse aqui, ó. Peguei. Ó, esse aqui, ele não faz juros sobre juros, tá bom? Ele deixa, ele fez, ele roda normal. Então, põe ele aqui pra rodar desde 2015. Aí você vai ver. O quê que vai acontecer? Vocês vão ver Drawdown, vocês vão ver tudo. Tipo, no íntegro aqui pra vocês. Tá? Quero que vocês fiquem acompanhando aí. Deixa eu ver se tá aqui. Ó, pessoal. Meu... Igual quem entende de software já sabe. Meu robô é programado com base em HLC. Tem robôs que não são. Eu tenho outro que não é. Esse aqui é. Tá com WFA. Já tá com teste de robustez. Ele tá bem... Ele tá bem preparadinho. Esse robôzinho aqui. Bom, ele roda, ó. Um, dois, três. Opa, eu errei num negócio aqui. Tem que pôr o decade lá. Ele roda quatro ativos de uma vez. Tá bom? Isso é o TQM7. Ele roda quatro ativos de uma vez. Eu tenho outros que rodam nove ativos de uma vez. Então, não é só um ativo. Então, tem tudo isso, sabe? Então, quem tá lá no COOP, com nós, quem tá lucrando lá no COOP, quem tá tendo os resultados, eles estão muito seguros, né? Tem mais de cem clientes ali na plataforma. Bom, quem quiser ter acesso ao COOP aí na descrição do vídeo tem mais detalhes. Pessoal, demora isso aqui, tá? Ele vai começar a rodar aí, ó. Daqui a pouco ele mostra a curva de capital pra nós. Ah, começou a rodar aí. Eu tô deixando na íntegra aqui pra vocês verem. Ele faz médio, tá bom? Ele faz... Ele protege a operação. Ele faz... Ele trabalha bem... É bem elaborado. Tá bom? Então, esse é um doce, né? Imagina você com 15, 14, 10, entendeu? Isso aí que você tá vendo aí é a curva de capital que ele tá gerando. Tá bom? Vai, vou continuar o vídeo aqui. Então, se você tem... Para gerenciamento de risco, que é a última, né? Se você tem mil dólares, nunca, nunca, independente se é o BOEM, ou seja, de onde for. Se você tem mil dólares, né? Você não vai colocar todo o seu dinheiro. Não vai. Não vai, não vai, não vai. Detalhe. Eu recomendo, assim como todos os clientes, criar uma conta ProCente. É porque a ProCente, a conta ProCente, a conta ProCente te dá margem. E você precisa de margem para trabalhar, entendeu? Por quê? Porque a margem é folga. É a mesma coisa que você tem uma empresa. Suponha-se que você tem uma empresa. Então, o custo operacional é 5 mil por mês e você tem 500 mil na conta. Você vai ficar com medo? Você não vai ficar com medo, entendeu? Isso é margem. Na bolsa é do mesmo jeito. Você tem uma estratégia que funciona? Tem. Ela tem que montar a posição? Tem. Então, tá bom. Você tem validação? Tem. Então, beleza. Aí você vai lá e coloca. Beleza? Vamos lá. Olha que ele está rodando aqui. A gente está no... Ó, 2015 mesmo, né? 4 de 3 de 2015. E ele já faturou, já está com 2.320 dólares de lucro. Tá bom? Tá vendo? Ele vai indo, ele vai indo, ele vai lucrando. Desde 2015 aqui rodando para vocês. Na íntegra. Então, uma continha próxima. Eu coloquei 10 mil porque seria 100 dólares, tá? Conta por acente aí. Então, pessoal, já vou resumindo aqui o vídeo para vocês, né? O intuito do vídeo, sim, foi capacitar, orientá-los, né? Mostrar aí os meus resultados, né? Foram mais de 20 mil reais de lucro. Aí, está vendo? Ele monta a posição. Está vendo? Ele tem os drawdown. Esse é um dos, tá? São vários, são vários, né? Então, ele vai... Ele dá drawdown, sim, tá bom? Só para deixar vocês bem claro aí, ó. De 2 para 10, são 2 mil dólares aí de drawdown. Uma conta por acente seria... 2 mil seria 2 dólares, tá bom? Bem um pouquinho. Muito tranquilo. Por isso que eu falo para você ganhar confiança no negócio. Porque você ganha confiança, já era. Aí, você vem com os resultados grandes, entendeu? Aí, você vem e fala, poxa, olha lá o resultado tal da conta do menino. 4 mil dólares, 20 mil reais, tá bom? É isso aí. Galera, então, tipo, para resumir o vídeo, isso aqui que vocês estão vendo, né? Curva de capital, tudo isso que eu mostrei, eu tenho um software, né? Que ele é completo. Ele tem, se eu não me engano, eu disponibilizo nove... Um porto, de seis a nove robôs, tá bom? Seis a nove configurações, é o mesmo robô. É um robô apenas, tá? Onde eles vão operar para você todos os dias, tá bom? Detalhe, todos os dias não. Então, vou recapitular, ele não opera todos os dias, tá? Como ele pega distorções de preço, né? Eu não libero o operacional de como funciona e tal, mas ele pega algumas distorções de preço. Então, pode ser que ele fique ali alguns dias sem operar. Uma semana, entendeu? Alguns dias aí. Então, acontece, tá bom? Acontece. E isso, de repente, acontece com uma frequência. Se o mercado tiver tudo normalizadinho, ele não opera. Ele pega os mercados mais agitados, entendeu? Onde ele pega o erro do mercado, tá? Robô muito bem inteligente. Ele, com base na volatilidade do ativo, ele aumenta e diminui a distorção, entendeu? Para fazer uma correção do preço. Ele é muito interessante, tá bom? Um robôzinho bem interessante mesmo. Eu recomendo que vocês tenham ele instaladinho na tua conta, entendeu? Você pode deixar ele no teu computador, você pode deixar ele numa VPS, né? Os meus rodam em VPS. Só coloquei aqui para mostrar para vocês. Porque o que acontece? Você viaja, você vai fazer as suas coisas. Esse negócio fica girando, né? Então, ele vai rendendo ali para ti, tranquilinho, de boa, todos os dias, tá bom? Já adianta a vocês que tem drawdown, a gente tem o preço médio, a gente tem lucro, bastante lucro, vocês viram aí, tá? A gente tem os backtests ali, eu mostro todos quando a pessoa adquire um robô, tem todos esses backtests aqui, entendeu? Para a pessoa ficar mais segura de como que foi ali, esse aqui foi assim, esse aqui foi assado. É meio que uma consultoria quando você adquire, tá bom? Para você adquirir, você precisa entrar em contato comigo, a gente conversar, eu preciso entender, tá bom? Com qual capital você vai operar. Porque se for capital baixo, talvez demore para você recuperar teu investimento, né? Porque o robô não é nada barato, entendeu? O robô desse aqui, eu não saio vendendo ele para todo mundo, tá bom? Não entrego realmente. Então, eu preciso entender como que é você, como que funciona o teu trabalho, entendeu? Para a gente poder alinhar esse papo aí, tá legal? Mas vocês estão vendo aqui, né? Se a gente comparar com o que é coisa de renda fixa aí, o que eu estou mostrando para você já está dando 60% e nem finalizou o ano, tá bom? Já está dando 70% de lucro aqui e nem finalizou o ano. Ou seja, você poderia zerar esse robô aqui que você já estaria acima da média de qualquer investimento padrão no Brasil. Renda fixa, CDB, título pós e prefixado, enfim, qualquer coisa, qualquer produto, esse robô supera, entendeu? Ele supera. Agora, a gente está atrelado ao risco, né? Por isso que eu falo de a gente ter o jab, igual eu expliquei desde o início para vocês, tem que ter o teu jabzinho porque se der ruim, beleza, tranquilo, vamos recomeçar ali e tal, 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 tá bom? Esse é o processo, pessoal. Existem outros robôs que você tem que não faz médio? Tem, tá bom? Só que não vou entrar nesse mérito hoje porque até eu estou validando ele ainda, né? Não é um negócio que eu tenho a tempo. Então, vai demorar aí e tal, né? A pessoa tem que ter bastante paciência porque isso aí não dá para sair vendendo para as pessoas sem estar testando, tá legal? Mas isso que eu estou mostrando para vocês, vocês estão vendo aí, os resultados eles têm, tá bom? Todos os dias a gente negocia, todos os meses a gente está no lucro. Quem está lá no COP pode afirmar aqui abaixo, algumas pessoas não deram boa porque entrou num COP bem mais agressivo e, claro, eu não queria que ninguém perdesse, mas aconteceu aquilo lá. Por quê? Porque foi um momento de mercado que não estava no escopo do backtest desses últimos anos, mas não foi todos os robôs que deu problema, não, foi um dos robôs, entendeu? E, inclusive, eu já até tirei ele de linha já porque falei, pô, não vou trabalhar com isso, ele dava um lucro muito bom e muito rápido, inclusive quem compra os nossos softwares, eu falo dele para que se a pessoa quiser tomar o risco, ela vai lá e toma o risco, coloca, porque ele é bem agressivo mesmo, tá bom? E ele faz o juros sobre juros, se eu colocar ele aqui para vocês, qualquer pessoa que vê vai se iludir, não, eu quero, eu quero. Mas não é bem assim, né? Na prática muda muita coisa, tá bom? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido, caso vocês queiram participar do nosso COP, eu mostrei aí uma configuração, né? Vou fazer um outro vídeo mais preparadinho depois de várias configurações, onde vocês vão poder olhar desde o Take M1 até o Take M10 a gente tem, mas aqui vocês podem ter acesso a isso, tá bom? Todos aqui, tá tudo aqui, ó. Ó, M6, M5, M4, M3, tá bom? M2, M1. Esse aqui, ele não está no escopo, tá bom? Ele é um robô meu que eu não, né? Eu não passei ele para ninguém ainda, inclusive, não é que eu não passei. E as pessoas que tem são pessoas que é investidor, né? Que já é um investidor de maior risco. E ele, sim, tem o robô instalado. Porém, eu deixei ciente do risco, de tudo, expliquei para eles, né? Montei o portfólio, tudo certinho. Porém, esse daqui é um que dá bastante lucro, né? A média de, vocês estão vendo aí, já passou de 20 mil, então já deu mais de 100% ao ano. Isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. Esse ano aí, ele já está com um lucro bem bacana. Mostrei para vocês ali minha conta real. Enfim, não tenho muito o que falar, não tenho muito o que iludir, não tenho que preparar papo de marketing aqui para ninguém, tá bom? O que vocês estão vendo aí, é a realidade dele rodando aqui certinho. Mas, eu te afirmo em dizer, vale a pena o risco. Porque, igual eu digo para todo mundo, se você pega a décima parte do teu investimento, arrisca, e der errado, e na segunda vez der certo, você já cobre qualquer investimento em renda fixa que existe para deixar teu capital. Isso eu tenho a plena certeza. Por quê? Porque é o que eu faço, entendeu? Eu não tenho CDB, eu não tenho fundo de investimento, não tenho nada. Eu mesmo queria os meus robôzinhos, né? Inclusive, o TQM1, o 2, o 3, o 4, até o 10, exceto o 7, o M7, são robôs que eu tenho para mim, que é o meu fundo de investimento próprio, entendeu? Que hoje eu compartilho com as pessoas para terem acesso ao copy. Esses mais agressivos, igual esse que eu estou mostrando, esse eu já não coloco. Por quê? Porque envolve um pouco de medo da minha parte, né? De dar um problema e tal. E mexer com dinheiro, a gente sabe como que é, tá bom? Então, eu deixo as pessoas que estão no meu copy mais conservadoras. Para quem quiser acesso a um negócio mais ousado, aí eu usaria isso daqui. Beleza? É isso aí, pessoal. Não vou finalizar o backtest, porque demora, tá bom? A gente está no final de 2015 aqui ainda, 8 do 9, mas ele tem uma curva de capital imensa, esse robôzinho aqui, ele lucra bastante mesmo. Ele faz um lucro legal, ele opera 1, 2, 3, 4 ativos de maneira simultânea em M15, tá bom? E não faz... Aqui, ó, tá vendo esse fator de lucro? Isso aqui significa o quê? Isso aqui, para mim, é se eu quiser fazer juros sobre juros. Se eu colocasse isso aqui para vocês, qualquer pessoa viria comprar o robô, tá bom? Mas isso aqui é uma... É para aquelas pessoas que não operam e não sacam o investimento, né? Aí eu colocaria, por exemplo, um fator de lucro aqui, 30, que é um intermediário, ele já estaria aqui, provavelmente, com 50 mil de lucro. Provavelmente. Por quê? Porque ele vai pegando o lucro e vai reinvestindo, tá bom? Ele tem essa inteligência aí também. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de conteúdo longo, se você ficou aqui, que você tem algum interesse, com certeza. E quem quiser, eu estou à disposição aí, tá bom? Para falar específico desse robôzinho aqui, aonde eu vou compartilhar com você toda a ideia, quanto que ele custa, e com certeza vale a pena você ter isso aqui instaladinho para você na tua conta. Mas caso você não tenha condições, mesmo assim, a amizade continua, e você pode fazer parte do copy, né? Porque daí o copy não tem custo, é só divisão de lucro. Porém, não tem esses robôs mais ousados aí de a gente buscar um, no caso que vocês estão vendo aí, 30 mil. 30 do 10 de 2015, ou seja, em 11 meses aí, ele já fez 200%. Tá legal? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sucesso e sorte. Bons trades. Cuidado aí com, né, falsas ilusões sobre o mercado, porque é muito difícil você fazer isso aqui que dá certo, né? Confesso para vocês que é um trabalho imenso por trás. Mas, como é a minha profissão, a gente está aqui estudando, trabalhando, empenhando, entendeu? Melhorando os nossos softwares, tá bom? Sucesso, então. Bons trades. Qualquer coisa, estou à disposição. Se puder, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí. Um abraço. Tchau, tchau. E aí E aí